Fala pessoal, PG aqui do canal Espaço Pesca. Hoje nós vamos fazer um teste novo aí. Eu já fiz o review dessa isca para vocês, está nos vídeos anteriores aí. Hoje nós vamos mostrar na prática essa isquinha aqui, ó. Roubalinho da KV, isquinha pequenininha, bem levezinha, tem que estar com o material equilibradinho. Nós estamos aqui nos mangues próximo a Bertioga, né? E vou usar essa varinha aqui, ó. Essa vara é linda, né pessoal? Vara da Dyson, a Hokkaido, 12 libras essa aqui, pessoal. Vara top, ótima para fazer pincho, muito boa para essas isquinhas um pouco mais leves, né? E nós vamos testar aí a roubalinha. Essa aqui é a cor 21, uma cor bem legal. Apesar que a água está clara, mas eu escolhi essa cor aqui para ficar um pouco mais visível aí para vocês no vídeo. Bater um pouquinho aqui nas galhadas, vamos ver o que a gente encontra, né? E vamos lá, vamos ver. A água está gelada, nós estamos ainda no inverno, né? A água está bem gelada, vamos ver se o peixe sobe. A vantagem aí é que é uma isca bem pequenininha, então pode ser que o peixe suba. Vamos lá, vamos fazer o teste, vamos lá. Vamos lá comigo. Então vamos lá pessoal, chegamos nos galhinhos aqui, vamos ver se a gente consegue achar um peixinho por aqui, né? Nós estamos nadando contra a maré, ainda continua. A maré começou a correr forte agora, vai dar uma limpada na água, mas ela está bem suja, tem muito galho ainda. Ele enrosca um pouco, né? Isso não é bom, mas vamos ver se a gente consegue achar alguma coisinha. Essa isquinha para roubá-lo, é legal você trabalhar ela bem lenta assim, tá vendo? Você consegue fazer um trabalho bem, bem... Ó, pegou! Quase, você viu? Essa isquinha é danada pessoal, essa isquinha é danada. Mas para roubá-lo, ainda mais com a água bem fria assim, você tem que trabalhar a isca bem devagar mesmo, né? Você viu que? Dois arremessinhos já... Ó, trabalha assim bem lentinho, ó. Bem provocante, né? O peixe se interessou, você viu, né? E essa cor está legal, porque a água está bem turva, né? Vamos lá de novo. Quem sabe a gente consegue tirar esse peixinho pequeno, mas esse trabalho aqui bem provocante, pode ser que o peixe se interesse de novo. Vamos ver. Deixa eu só ajeitar o barco de novo, pessoal. Para não ficar tão, tão grudado na galhada, né? Vamos naquele cantinho ali, ó. Ó, que batida bonita, pessoal. Trabalho bem provocante, bem lento, né? Para facilitar para o peixe. Eu falo bastante para vocês nos vídeos e nas lives, né? Quando a água está bem gelada, nós estamos aí com 16 graus de água, mais ou menos. Você tem que facilitar para o peixe, né? Então, se você trabalhar a isca mais lenta, como o peixe está querendo gastar menos energia, se você trabalhar a isca bem mais lentinha, você facilita para ele. O fato de ele ter que gastar menos energia, para ele é interessante. Então, ele vê uma possibilidade melhor de ataque. Vamos lá naquele canto lá agora, ó. Você viu que a batida foi boa, mas ele está daquele jeito, né? Bem manhosão, até para bater é manhoso. Vamos aqui de novo agora. Deixa eu só ajeitar de novo, tirar um pouco do galho, né? Se a gente ficar muito, muito próximo, a gente chama muita atenção no galho e o peixe se acanha, né? Vamos lá, ó. Passar um pouco rápido agora, só para ver se a gente consegue atiçar. Agora a gente para e trabalhar lento. Vamos do lado de lá da galhada agora, pessoal. Do lado de cá, ó. Vamos lá, ó. Vai ficar ruim para vocês verem aí. Vou fazer uma passada um pouquinho mais rápida. Só para chamar a atenção do pesqueiro. Agora eu vou trabalhar a isca bem provocante. Vamos lá. Vamos lá. Bateu o peixe, ele não grudou, mas bateu o peixe. Um pouco mais perto do galho, lá. Ele tacou muito mais nessa ponta aqui, ó. Vamos continuar, pessoal. Vamos procurar um galho mais para frente. Aqui é tacou, teve três, quatro ações, mas não quis pegar. Teve duas bem bonitas, mas não quis pegar. Vamos rodar para frente aí, vamos ver se a gente acha o peixe. Bora lá. Então vamos lá, pessoal. Chegamos numa galhadinha aqui, ó. Vamos ver se a gente tem um pouquinho mais de sorte, né? Se ele está um pouquinho só mais ativo, já melhora. Aqui, ali e lá na ponta, lá pode ser que a gente tenha algum tipo de resultado, né? Ó, já bateu. A risca é muito boa. A risca é muito boa, muito convidativa. É muito convidativa, é muito boa essa risca. O problema é que o peixe está muito manhoso. Muito letárgico. Ó, pegou. Você vê, é uma risca que pega peixe muito bem, né? Mesmo corpo da tapinha, mesmo corpo da... Pequenininho, tá vendo? As crianças costumam brincar um pouco mais na piscina gelada. Ó, que bonitinho. Deu a ovelha aqui, ó. É um peixe fantástico, né? E a isquinha funciona, pessoal. Mesmo numa condição bem ruim, você vê que a isquinha, ela pega. Ela pega, ela levantou. Nós demos aí, sei lá, oito, nove arremessos. Teve seis ações com essa. Sete, né? Teve mais uma ali. Praticamente, todo arremesso, praticamente, quase, quase todo arremesso teve ação. Vou voltar um pouquinho, que aquele outro que bateu ali era um pouquinho maior. Não sei se a gente consegue tirar ele pra mostrar pra vocês. Mas ela é uma isca que funciona muito bem. E se o peixe estiver ativo, então, você vai ter ação o dia inteiro. E é uma isca que funciona muito bem pro roubalo e muito bem pro tucunaré. Mas muito bem mesmo pro tucunaré. Tentar jogar de novo. Vamos ver se a gente consegue levantar aquele que era um pouquinho maior. Vamos ver. Vamos lá de novo. Bateu de novo. Pegou uma sujeira. Que pena, viu? Deixa eu trocar esses snaps, pessoal. Esse snap tá um pouquinho grande pra essa isca. Colocar um snap um pouquinho menor. Vai facilitar o trabalho da isca. Eu botei um snap um pouquinho maior, porque eu vou fazer teste de outras iscas. Mas eu vou mudar ele e já vem já. Então, vamos lá, pessoal. Tentar nesse buraquinho aqui. Pegou ali o peixinho, né? Tentar aqui, porque aqui bateu um pouquinho maior, né? Vamos ver se a gente tem sorte de pegar esse maiorzinho. Você vê, pessoal? Olha como nada bem essa isquinha. Corpinho pequeno. Espetacular. Se a água estiver quente e o peixe ativo, nossa senhora, você faz um estrago com uma isca dessa. Tem ação praticamente o dia todo. Claro, uma isca pequena, as garatéias são mais frágeis. E aí você tem dificuldade se você pegar um jumentão, né? Um flechão grandão. Mas ela teve dificuldade. Apesar que essa isca, a garatéia, ela é bem reforçada. Mas é uma garatéia pequena. Mas ela é bem reforçada. Se você reparar, ela é uma garatéia bem reforçada, tá, pessoal? Tá vendo? A garatéia é bem reforçada. Então vale a pena. Ah, não levantou mais aqui não? Não quis saber. Vamos tentar ali naquele cantinho ali agora. E vamos partir lá para outra galhada lá na frente, que pode ser que a gente tenha um resultado melhor. Queria mostrar só um peixinho um pouquinho maior. Eu já peguei peixe de... Eu já peguei roubalos de 3 quilos, 3 quilos e meio com essa isquinha. É muito top. Lá, naquele cantinho lá. Ah, dá muito bem essa isca. Uma isca muito, muito, muito boa. Vamos dar uma corrigida ali na frente. Tem uma galhadinha ali na frente, que pode ser interessante. Vamos lá. Você vê, pessoal, troquei a galhada. Ó, bateu, pegou. Bateu, pegou e soltou. É uma isca danada de boa, viu? Dá nada, dá nada, dá nada, bichinha. E eu troquei o snap. Você viu que o trabalho da isca melhorou mais ainda. Não estava ruim. Agora ficou muito, muito, muito... Ó, pegou de mais um. Você vê, é uma isca danada, né? Se o peixe está ali, ele se interessa com facilidade, né? O tamanho é muito convidativo. Água gelada. É uma isquinha muito boa. É uma isquinha que, pra quem está na caixa de pesca, né? Precisa ter uma isquinha dessa, né? Ó o bichinho aí. Ó a tua água, vai. Bom, é isso aí, pessoal. Acho que deu pra vocês verem que a isca é bem produtiva. Pegamos dois peixinhos. Coisa de dez arremessinhos, dois peixinhos. Fácil, fácil, fácil. Teve aí, pelo menos, umas cinco, seis, sete ações. Nem lembro mais. Essa aqui é a Robalinho da KV. Isquinha muito boa. O trabalho é muito bom. Ela é mais ára do que estique. Mas dá pra esticar. Eu mostrei pra vocês. Dá pra trabalhar bem lentinho, direitinho. Água fria, ela faz diferença. Na água quente, então, pelo amor de Deus. Você vai ter ação o dia inteiro com essa isquinha aqui. Lembrando, tem que ter um materialzinho bem equilibrado. Varinha aí, dez libras, doze libras. Um cast de arremesso que comporte esse peso de arremesso dela. Shotokan, que é fantástica pra arremessar. Arremessa com facilidade uma isca leve dessa. E uma varinha top, top, top. Essa aqui é a Hokkaido da Dyson. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente tem bastante conteúdo aqui que a gente faz com muito carinho pra vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.